Música Atrapalhou? Tem gente comendo Ah, tá comendo Nossa, mãe Bom dia, dona Alexandre Bom dia Tá feliz? Eu tô muito Nossa, mãe do céu Põe felicidade nisso E esse menino que pegou? Ah, ah lá Tchau, gente Já tá dando tchau É, ah lá Olha lá, Murilo Vamos lá Não, fica aí Termina o que você tá fazendo Eu vou pedir ajuda pro Valdomiro Pegar as coisas no carro Ah, então tá bom Então tá, vai curtindo aí Você vai botar ele pra dormir? Não vai nada Não é agora Depois o Valdomiro põe Então tá bom Porque, olha Eu comprei a carambola Pra fazer o doce de carambola Nossa E comprei a pimenta Pra fazer o molho Tudo isso hoje? Tudo isso Tu tá mil por hora, hein? Vamos Tudo? Vamos Ainda tem o licor Ainda tem o licor Já tem o que bebe Já tem o que bebe Nossa, mulher Mas tu botou lenha na fogueira hoje, hein? Hoje foi Ai, ai, ai Então nós vamos fazer o que bebe com essa carne O que bebe com a carne de sol E aqui o açúcar Ele comprou mais tempero baiano Eu comprei mais tempero baiano pra você E colorau também E colorau Eu tô achando que o Valdomiro gastou muito Nossa, ele pôde assim mais Mas ficou bom, Valdomiro Uma mulher que ela ligou lá no Japão Ligou do Japão? É Falou diretamente comigo E depois falou com a Alexandrina Você acredita que ela achou tempero baiano lá? É, ela falou pra mim Ela ligou A Valéria Valéria É isso mesmo Ela falou Depois ligou mais duas Sim, ontem também Ontem também Mas não é do Japão, né? Um é do Canadá Ah, você tá anotando agora, hein? Não Foi o filho do Valdomiro que anotou que eu não ia lembrar E a outra não entendi a letra dele, não sei Deixa eu ver, deixa eu ver o que você escreveu Holanda, Rio de Janeiro, Canadá, Nova York Ah, de Nova York, eu já sei quem ligou Ah, quem é? Foi aquela mulher, um casal, né? Uma carioca Eu já sei, a Thalita Ah, tá, você sabe os nomes dela Sabe por quê? Porque na hora que você tava falando Ele tava filmando pra mim lá e mandou pra mim Não tô falando Ah, tá Que da hora Eu tava escutando tudo a conversa Que da hora Não fala besteira por trás Não, eu não falo, não Eu tava escutando a conversa Ah, Alexandrina, então hoje nós vamos fazer um monte de coisa Hoje é um monte Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Primeiro é o que bebe O que bebe, que tem que botar a carne de sol de molho, né? A carne de sol, não Não, é na pressão Preventar Preventar, é isso aí Preventar a carne Então vamos começar pelo que bebe Pelo que bebe O que vai no que bebe, Alexandrina? Todos os temperos e abóbora E carne de sol E carne de sol Beleza Carne de sol Com quem que tu aprendeu a fazer? Esse daí eu aprendi lá na Bahia Dona Senha? Foi Ó, já vai usar as facas do Kelson Vai usar as facas do Kelson Tu sabe que tem uma mulher, uma senhorinha de idade Que ela deixa de ver novela, ela deixa de ver televisão pra ver nossos filmes Ela fala, teve uma que falou que, nossa, tem um menininho doente também E ela disse que agora tem que ver que ela tá muito triste Ela bota pra ver os seus filmes É, pra ver os nossos filmes Mas tem muitos que falam isso, sabia? Eu tava passando pra Ivana, eu disse, olha Ivana, você tem que fazer isso, mas por azar a televisão dela queimou Ela tem que assistir os seus filmes, né? É, mas só que a televisão dela queimou Eita Aí agora não tem, vou ver se o mês que vem eu Alexandre, eu tô falando pro Valdomiro, a próxima vez que o YouTube me pagar, acho que vai sobrar uma grana pra vocês Ai, Deus ajude Vai Acho não, vai sobrar Eu vou dar risada Dinheiro entrando assim, né? Nossa, eu vou dar muita risada Quem não quer? Eu já dou, porque a mulher é um teu Você não fica nervosa, nem de nenhum Eu ligo, às vezes eu fico, mas eu começo a dar risada de mim mesmo e sai, sai, sai Não quero ficar nervosa, não quero ter nervoso Tu dá risada de si mesma? Não, às vezes eu tô assim Você acredita que um dia eu assustei comigo mesmo e acordei rindo, dormindo, rindo? Como é que é, Alexandre? Não dormindo, ela não para Não para da risada, nem dormindo Não Daí o Valdomiro falou assim, você tá ficando louca? Não foi, Valdomiro, lembra? Não, sempre foi, não tô ficando, né? Pai, eu brinco com você, você é meio pancada a cabeça Mas eu acho que eu tinha razão, viu? Você é meio pancada mesmo Oi, Chico Oi Eu tô cortando A carne de sol Então, mas daí Aí corta os pedacinhos e vai botar na pressão pra tirar o sal, né? É Deixa eu pôr uma água aqui, por favor Isso, já põe a água Então, daí eu acordei rindo Depois eu assustei Eu pensei assim, nossa Mas será que eu tô ficando doida? Eu não tô ficando doida Como é que você vai saber se você tá ficando doida ou não? Quem vai dizer isso pra você? Quem vai dizer, né? Olha, minha Não, mas ontem eu ri Eu ri demais do pessoal já E agradeci também Porque Deus é muito bom, viu, minha Não é? Elas dizem que adoram você É É nós É nós, é nós tudo junto É a nossa folia É a nossa folia É isso que eles gostam É muito divertido O mundo tá muito triste Muito, muito É Tem nós danos risada Tem nós danos risada Parece que não estamos em crise Pô, eu não tô Eu também não A Valdomir hoje tá de babá, ó É mesmo, né? A Valdomir hoje tá de babá Obrigado, Valdomir, ó A carne tá bonita, viu? Ah, tem uma mulher que pediu uma moqueca Tu sabe fazer moqueca? Moqueca de peixe? Sim Sei Oba Sei Vamos botar isso aí na prioridade? Vamos E a da paçoca também Nossa, tem tanta coisa, viu? Tem tanta coisa a moqueca, eu sei Eu falei assim Eu faço uma moqueca com leite de coco, azeite de dendê Nossa E coentro E coentro E agora tá bom de fazer Vamos fazer sábado? Vamos Porque Que aí sábado vem a turma toda aí comigo Não, porque daí a gente aproveita os coentros Que tem bastante coentro Não, eu posso comprar coentro também Não, mas a gente vai Se você comprar vai perder os meus Fala aí Tem que pegar coentro daqui Porque o seguinte Aqui é coentro sem agrotóxico Não, você tem razão, claro E tem bastante Gente, olha como que o Valdomiro fica aqui Enquanto o Alexandre ia na cozinha Não, ele tá cuidando Ele tá cuidando do Murilo Peguei ele no flagra Não tem que a gente se divertir A gente ri muito Deixa eu falar agora Alexandre, tu lava a carne então É, pra tirar o sal E agora aqui eu vou cozinhar um pouco Um pouco, muito, né? Um pouco, muito Porque pra tirar também o sal E amolecer ela Aí tu desfia ela Não, não Essa não vai desfiar Essa não desfia não Essa é assim Essa é um pedação então Essa é um pedação Essa daqui não desfia não Deixa eu pôr essa água Deixa eu pôr essa água aqui Que tá fervendo Olha, tá vendo? Eu tô brincando Com essa carne aqui Não sei se você já comeu Você cozinha ela Desfia um pouquinho Eu tempero Assim do jeito que ela tá E faz um pirão de leite Isso eu nunca ouvi falar Como que é Mas com uma farinha de mandioca? Um pirão de leite Com farinha de mandioca A dona senhora comia muito Legal, a gente pode fazer também Pirão de leite Tá comendo com carne Farinha de mandioca Vai atender sua filha lá Pera aí Olha aí, tu não quer aparecer mesmo? Ai, você quer me filmar, né Chico? Eu falei pra você Que você tem que pagar Pra me filmar Você não quer pagar Olha Nós vamos começar a pagar agora Mês que vem já vai Mês que vem já vai começar A entrar grana aí Essa cara de sono aqui Eu vou fazer que bebe Vou fazer que bebe Vou fazer doce de carambola Vou fazer esse molho de pimenta Vou fazer o licor É doida Endoidou já Não foi eu que pedi Não, é porque A carambola já tá madura E eu não quero perder Porque é difícil achar também Mas tu já arrumou a fruta? Já, a carambola tá aí Tá aí Tá Eu não quero perder A pimenta já tá passando E o licor também já tá passando E o tempo também tá passando E o tempo também tá passando Tem que fazer tudo Tem que fazer tudo Tem que fazer tudo E essa abóbora vai usar inteira No que bebe não? No que bebe vai Tu usou os três pacotes de coisa? De carne Foi, os três Deu um quilo e meio então Um quilo e meio Deixa aí o... Deixa se orientar, né? Não, deixa eu pôr aqui Coitada Ah, a forma chegou agora Eu devolvendo os tapoés da minha mãe Ah, vai ter que devolver Pra encher de novo, né? Então A forma, o amor, né? O tapoé, ó Ela tá devolvendo O bolo de fubá cremoso Tá bombando, Alexandrina Aquele bolo é uma delícia Aqui eu comia aquele bolo sozinha Tá aqui em cima da cama, tá? Você ligou Você comeu seu sozinha Não, mas... Você come todo dia Comi um pedacinho Vou por aqui O que eu fiz sábado Vou te falar, minha Ficou bom, né? Também foi assim Isso aí não A sua mãe Eu não sei se vai Fazer muito certo daqui pra mim, não Claro que eu vou Quando ele ficar famoso também, mãe Aí você vai beber só Não, mas aqui vai ficar Todo mundo junto Famoso Até o Murilo Você assistiu a vaca? Você assistiu a vaca? O que eu fiz? Não, eu assisti só Nossa, Lu A vaca tolada, menina Eu assisti só o... A Bada A Bada A Bada É, a sua mãe que fez A Bada foi Ai, eu vi o vídeo Pelo amor de Deus Dá conta não De assistir É muito vídeo, é A Aline disse que outro dia Estava lá sozinha Cascando o bico da risada Nossa, eu casco o livro Porque a mãe fala cada coisa Eu falo, não acredito Mas eu pensei que você estava Acostumado com essas coisas Ah, mas pelo amor de Deus Vem em rede nacional Rede nacional Mundial Não, mas a Valéria falou assim Agora todo mundo escutando A Valéria Meu Deus do céu Não, você fica imaginando O que esse povo está pensando na forma? Quase aqui, hein? Não, senhora Não, o Valdomir O povo escrevendo assim Coitado desse homem Ela é maldada demais dele Eu estou coitada, Valdomir Olha A Valéria me deu É brincadeira Eu não bato nele, não Eu não bato nele, não Eu não bato nele, não Ele não bato nele, não Ele não bato nele, não Vontade não voltou, né? Mas ele lava a louça Ele lava as panelas tudo Eu não lavo as panelas Ele pega a lenha Ele pega a lenha, ele faz tudo Valdomir é um anjo, gente Ele pega a lenha Eu quero ver ele pegar a lenha Como a gente pegava na Bahia Pois é Valdomir é um anjo Que o seu Pedro mandou lá do céu, né? Ele tá do seu Pedro Deve estar se estribuchando Ele deve ter falado, meu Deus Se o seu Pedro tivesse ouvido Ele ia falar assim Ele deve estar pensando assim Se eu pego esse baixinho aí E binto ele de porrada Pega minha mulher, minha casa É, fica invadindo meu espaço Aí pra você ver Ah não, mas seu Pedro tá no céu Quem tá no céu não pensa essas coisas Não, não pensa essas coisas Só quem tá lá embaixo Quem tá lá embaixo, pensa E o Benjamin dormindo em baixo Ah, ele veio também Ah, ele veio também Tu acha que ela vai deixar o filho pra trás? Ah, não sei, ele deixou com alguém Tu não deixa, é? Só com a mãe Deixa nada Ela nunca ficou Ela vai deixar porque não tem jeito, né? Ela vai trabalhar e ela vai deixar Eu nunca fiquei uma hora Mas ela vai deixar Mas eu duvido que ela vai deixar Com coraçãozinho, né? Não, não Essa abóbora é pouco Fazer doce Vai no meu local Chico, você vai fazer doce de abóbora, viu? Você só fazer doce de abóbora? Nossa, eu só mesmo fazer um doce de abóbora Eu sei fazer Mas eu esqueci, Chico Vamos filmar, Valdomiro, então Com coco Ou sem coco Com coco Fica uma delícia Eu vou visitar uma pessoa que é pior E pegar duas receitas que eu quero Mãe, eu vou ensinar a senhora a fazer um doce de abóbora com a moranga Lembra uma vez que eu fiz? Que cozinha a moranga inteira E o creme de leite Ah, aquela dali eu sei fazer Faz ela Porque ela é tão bonita Aquele doce Eu quero dali eu sei fazer Tá usando as facas novas, Alexandre? Tá usando A senhora agradeceu no vídeo as presentes? Mais de uma vez Ah, agradeci Como tá chique Tem mais pra chegar Mais presentes Mais presentes Tá muito chique Você vai cair, Rafa Alexandrine, e essa semente de abóbora tu usa ou não? Não Só porque dá pra comer, né? Torra no fogo ou na frigideira e come Torra na frigideira e come Nossa, isso é muito saudável, sabia? É É mesmo Por que tu faz tanta comida, Alexandrine? Porque todo mundo vem comer aqui em casa Meus filhos, vem tudo comer aqui em casa E tu dá pros vizinhos também, não dá? E ó, às vezes eu dou pros vizinhos Que nem eu dei a semana passada Já leva E também não é bom fazer pouquinho Porque não dá nem pra mostrar no filme Ai, querido Chega de miseria E aí, Alexandreira, vamos lavar essa abóbora? Vamos lavar essa Vamos lavar ela E cortar os temperos, né? E cortar os temperos Não precisa lavar Claro que precisa Precisa sim, porque tinha terra nessa abóbora Se não é pouca Essa tem que lavar Tá tudo no palpite Ah, não ia dar palpite não É O povo tudo falou assim Os nutricionistas falavam Não se lava a carne Que não Que não Que não Os homens tá lá Pegando não sei aonde Pegando não sei aonde Pegando não sei aonde Ei, não sei aonde Você ia ficar Esse é o sobretudo Ele é muito importante É Seja Kiko, mostra, mostra aí, mostra aí, aqui ó, gente da minha horta, que mulher trabalhadeira até coentro planta, muito bem A Alessandria já está recebendo pelo menos umas duas chamadas por dia, não é? Não, ontem eu recebi três ligações Mãe, o que o povo pergunta para a senhora? Ai, pergunta muito Imagina, ela gritando aqui, falando, porque ela não fala, ela grita Ela grita, é É, é doida Grita e ri É, às vezes ela nem fala, ela só ri Olha, Chica, eu vou pular Vai Já ligou o fogo? Ai, desliguei, porque ela desceu Aê, por isso que eu disse assim, ué, eu não desliguei Tu vai refogar o tempero antes? Hoje, gostoso Vou porque a carninha está cozida Vou dar só uma mexidinha porque a carninha está cozida Vou trocar essa fralda Deixa eu pôr óleo Ai, que é o fraldão, né? Um fiozinho de óleo Um fiozinho de óleo E depois eu ponho lá Para ali, abraça o meu braço para arregaçar E eu espero Eu espero O olabilir na cama Coloca na cama de mira Vai queito Coloca na cama de mira Então Tá dando? Uhum! Tá dando Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Vai cenhar mesmo Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas lá na Bahia não chama jirimum isso aí? Ou não? Não. Como que é jirimum? Jirimum eu acho que é em Pernambuco. É mais pra cima então que é jirimum? É, deixa eu ver. Na Bahia é... É abóbora mesmo. E como é que você sabe que tá bom isso aí, Alexandre? Olha aqui, já engrossou o caldo. Ah, o caldo tem que ficar grosso. Tem que ficar grosso. Pera aí que eu... Mostra o caldo pra nós. Ó. Tem que ficar colorido, né? É, colorido. Mas tá fino ainda? Tá fino ainda. Então tem que ficar mais? Tem que ficar mais. Não pode tá fininho assim. Ah, então tem que deixar... Eu vou lá pegar uns pés de quente pra jogar aqui em cima. Iba! Iba! Agora gostei. Eba! 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 Não, eu deixei elas inteiras, sim. A carne e a abóbora ficam os pedaços inteiras. A torna e a abóbora ficam as inteiras. Não importa. Eu não gosto que é massa. E não vai precisar botar sal, né? Porque já tinha da carne. Não, não vai não. Sim, senhora. Vamos lá, gente. Todo o Brasil, o Japão. Suíça, Estados Unidos, Portugal, Portugal. Ah, manda beijo pra mulher lá que você falou, que o Chico falou. Maranhão. Maranhão. É. Você quer ver o Maranhão. Depois a gente fala, né? Depois a gente fala. Depois a gente vai falar. Aí, pessoal, esse aqui é o que bebe da Alexandrina. Abóbora, carne de sol e os temperos maravilhosos. Vocês podem imaginar o gosto que tá isso aqui. Espera aí. De sonho. Alexandrina, obrigado. De nada, Chico. Maravilhoso. Olha cá. Olha cá. Daqui a pouco a gente manda os abraços pra você. Vamos. Senta um pouquinho mais pra cá. O que é o tamanho do prato? O tamanho do prato, o prato, o prato, o prato, o prato. Aham. 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 Meu Deus. Aham. Aham. Repare. Repare o tamanho do prato do prato. Em cada detalhe, né? Já que o povo repare o tamanho do prato. Obrigado, gente, pela assistência que vocês dão. Eu quero agradecer. Olha, e ela quer falar umas pessoas que ela quer agradecer aqui. Como que é o nome? Vai lá. Eu vou ler pra ela, sim. É Elenilda. Elenilda. Do Ceará. Do Ceará. E de Nova York tem a Thalita. Um beijo pra ela, um beijo pra... Tem a Valéria do Japão. Tem a Valéria do Japão, um beijo pra ela. Da Holanda, eu não sei quem é o nome da pessoa aqui. Ah, um beijo pra Holanda, pra todo mundo da Holanda, pra Rio de Janeiro, pra São Paulo, pra Suíça, pra... Pra Campo de Goitacazes, que tem uma senhorinha lá que manda todo mundo sair da televisão, porque ela quer ver a Alexandrina. E todo mundo que a gente esqueceu também. E todo mundo que a gente esqueceu. Pra Daiane e... Daiane? Não sei quem é. Como é a nome daquela... Tem uma de Manaus, sei lá. Tem uma de Manaus também. A Daiane e... Gente, a gente tem que mandar abraço geral. Pra todo mundo. Pra Daiane. Um beijo pra Daiane. Dentro da cabeça dela e da minha não cabe. É muita gente. É muita gente que liga pra nós. Eu esqueço a metade. Mas eu tô mandando pra todo mundo. Que Deus abençoe a vocês. E tô agradecendo pra todo mundo. Se esqueceu a metade, tá bom. A outra metade a gente lembra do outro filme, tá bom? Do outro filme, é. Gente, abraço. Um abraço. Obrigado. E aí, Rodolfo? Quebre a cabeça. Quanto quebre a cabeça? É coco. É coco. Quanto quebre a cabeça? A minha cabeça é dura. Não quebre a face, não. Não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo, não. Não precisa ter medo, não. Ei, Rodolfo, ele tá bom? Porque bebe, não. Muito bom. Nota 10, tá? Nossa, poder dar 11. Ele tá varia 11. Opa, isso aí. Quebra a água pra ele. Ih. Obrigado.